Bom dia, amanhã iniciamos o nosso trabalho dentro da competição, fizemos uma preparação boa para o início dessa competição. Nós estamos em um bom estágio para o início. Então, espero que a gente possa iniciar a competição com o nosso objetivo, que é sempre estrear bem diante da nossa torcida. E aproveitar a oportunidade de iniciar a competição atuando sobre nossos domínios. A equipe treinou bem essa semana, tivemos muitas chuvas aqui, mas mesmo assim fizemos uma boa semana. E a nossa expectativa é de conseguir desempenhar daquilo que nós treinamos no jogo. E a nossa expectativa é de conseguir esse jogo. Ok? Sim, finalmente estamos aqui. É o dia antes do jogo. Estava esperando esse dia, porque eu queria começar o jogo. Eu acho que a gente pode dar uns pontos pontos, dar uns algo para chegar ao nosso objetivo. Eu acho que a equipe está preparada. Nós fizemos uma boa pré-seis em Malang, e também, como os coaches disseram esta semana, nós preparamos tudo de uma maneira muito boa. Nós estamos prontos. E nós temos que ir para o jogo amanhã. E para melhorar o jogo que nós temos que ganhar. Ok. Obrigado, Moto. E que… Boa… Bem- Thermom, os coaches, por tudo o jogo? Boa tarde. Boa tarde. Então, para esse jogo amanhã, a formação que está indo a campo foi a melhor formação para esse início de competição. E normalmente eu utilizo os jogadores que estão 100% para jogar. E normalmente eu tenho um jogador que estão disponíveis para essa formação. Hoje eu tenho um jogador que estão disponíveis para essa formação. Eu tenho um jogador que está disponível para essa formação. Olá, eu sou Roby, da FIFA.CODERID. Eu quero dizer antes de vocês. O início da competição sempre envolve um componente mais, o nervosismo quando está iniciando. Alguns jogadores reagem bem, outros não tanto. Mas nós fizemos uma preparação boa, tivemos uma semana tranquila, o que dá aos jogadores a confiança de iniciar bem. Nós precisamos de um jogador, não precisamos de um jogador, não precisamos de um jogador. Esse é um fator. Outro fator é que as equipes também, quando vêm jogar fora de casa, tem maiores cuidados defensivos. Isso normalmente dificulta um pouco as ações. Mas a nossa equipe tem treinado, buscando sempre atuar contra essa situação de uma equipe mais fechada, de uma equipe explorando contra ataques. Mas o futebol tem três resultados possíveis. A gente vai sempre trabalhar, sempre treinar para alcançar a equipe. Mas o fator é que, quando vêm jogar fora de casa, tem três coisas que ganam, dan a equipe. Então, nós queremos fazer um jogador. Não é para isso. Mas o fator é muito bom, não é para o indivícian. Mas o fator é muito bom. Mas o fator é muito bom. Como eu disse antes, eu estou muito feliz, eu tenho motivação muito grande, eu estou aqui para o futebol, eu estou aqui porque eu quero ajudar a prestigia a se tornar campeão, e eu vou fazer o meu melhor por essa razão, e eu me sinto muito bem, eu me sinto muito bem com meus companheiros, com a staff, a coach, não a pessoa que trabalha em prestigia, porque eles me colocam em uma boa situação, e todos os dias eles tentam me ajudar. Eu gosto, eu gosto, porque em Itália e em Europa, e isso é meu estilo, o futebol é um homem, você tem que lutar com respeito com o jogador, mas você tem que lutar, você tem que lutar com o futebol e você tem que ganhar o jogo, e isso não foi uma surpresa para mim, porque agora é futebol, e eu estou feliz com isso. que eu quero dar a força para mim. Você tem que ter a força de campeão? É porque o time do time é termina de campeão, e você deve ter a força para o jogo, porque você tem que ter a força de campeão. Porque o time do time é grande, você tem que ganhar o futebol e ganho hoje. Você tem que ganhar o jogo hoje, porque você tem que ganhar o jogo hoje. Você tem que ganhar o jogo hoje no ano. Eu não? Eu não tenho que ganhar o jogo hoje, eu estou feliz com o futebol, porque eu amo futebol, isso é meu paciente, essa minha vida. Eu sempre falo que minha vida é futebol e família, e eu não posso esperar para vir aqui amanhã para ver a casa, com todos os fãs da Cicumania, e eu não posso esperar para começar a jogar. Obrigado.